A vida ensina que às vezes não é fácil Temos que perder pra ganhar Na teoria é fácil, mas na prática é outra história E pergunta ao Senhor por quê É nesta hora que as lágrimas rolam E o anjo vem para recolher Porque o choro dura uma noite A alegria vem ao amanhecer Com Deus o controle da sua vida Tudo Ele pode fazer Ele está dando outra saída Seu futuro Ele vai escrever Com Deus o controle da sua vida Tudo Ele pode fazer Ele está dando outra saída Tudo Ele vai escrever É nesta hora que as lágrimas rolam E o anjo vem para recolher Porque o choro dura uma noite A alegria vem ao amanhecer Com Deus o controle da sua vida Tudo Ele pode fazer Tudo Ele pode fazer Tudo Ele pode fazer Ele está dando outra saída Com Deus o controle da sua vida Ele vai escrever Ele vai escrever